O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja muito bem-vindo, começa agora o Vocação e essa semana a gente fala do curso de Biomedicina aqui da UFPR. Não sai daí! O biomédico é o profissional responsável por fazer uma ponte entre o diagnóstico e o tratamento, entre a ciência e a saúde. Atua, por exemplo, na reprodução assistida, no mercado de estética, na pesquisa de causas e tratamentos de doenças humanas. O curso de Biomedicina é um curso que foi pensado na década de 60, quando foi constituído, por a formação de um profissional da biologia, mas no campo da saúde. Nós temos os biólogos que trabalham muito fortemente com a área ambiental, com a área de licenciatura e do estudo em biologia, mas poucos profissionais da biologia se interessam pela biologia da saúde, que são as ciências biomédicas. Então, na época, foi pensado a criação de um profissional que atuasse essencialmente na área de análises clínicas. Com o passar do tempo, foram sendo agregadas a essa área outras relacionadas à saúde, mas a gente diz que o biomédico é um profissional da saúde, envolvido com o entendimento da biologia, tanto na saúde quanto nas doenças. É um curso para a formação de um profissional da área da saúde que possa fazer toda a forma de diagnóstico laboratorial. Enquanto o médico faz o diagnóstico clínico, o biomédico é o profissional para estar habilitado a fazer o diagnóstico laboratorial. Biomedicina é um curso interessante, onde o aluno, o candidato que quiser estudar, ele gosta bastante da parte de saúde humana, mas não tem tanto interesse na botânica, na zoologia, então é um diferencial entre a biologia e a medicina. Então, ele não vai precisar prescrever medicamento, não vai precisar toda essa parte da medicina, então às vezes o aluno gosta bastante de saúde humana, mas ele não tem aquela vocação para ser um médico, mas também não gostaria de ser um biólogo, porque não sente interesse na zoologia ou na botânica ou outras áreas. Então, é ideal para quem gosta bastante de lidar com saúde humana. A biomedicina é um curso que começou há alguns anos no Brasil com a finalidade do quê? Para formar indivíduos, para basicamente fazerem duas coisas. Dar aula para os profissionais que serão da área da saúde, e havia, e ainda há no Brasil, um grande gap em relação às pesquisas básicas na área da saúde. O biomédico é um profissional que tem grande responsabilidade social, está envolvido diretamente com a saúde das pessoas. É um profissional que tem um envolvimento muito grande com a área de análises clínicas de diagnóstico, e que faz o meio de campo, que faz a ponte entre o que vai ser diagnosticado e como a gente vai tratar isso. Então, se temos uma doença, qual é a origem dessa doença e qual seria a melhor forma de tratamento, ou como que existem estratégias que possam melhorar a eficiência dos tratamentos disponíveis. O mercado de trabalho é amplo, carecem biomédicos, a gente percebe isso nas chamadas de concursos, e, de maneira geral, existem áreas específicas da biomedicina que a gente percebe a carência desse profissional. Não somente em capitais, grandes centros, mas também em cidades metropolitanas, em todo o estado, realmente. Ainda no mercado há muitas lacunas dessa área de saúde. Essa área está bastante aberta para bioprodutos, para várias ramificações, ainda que no Brasil não existem áreas. Algumas áreas ligadas à saúde, de pele, saúde animal, saúde. Tem várias áreas que um biomédico pode atuar. Várias pesquisas, como se a gente pensar na oncologia, diabetes, obesidade, Os fundamentos básicos que levam ao desenvolvimento dessas patologias, até hoje, é um grande enigma. Então, quem se interessa muito para essa investigação, seria um indivíduo exatamente com essa formação, que é o biomédico. O curso de biomedicina da UFR tem duração de quatro anos. Ele foi implantado em 2010 e, já em 2014, obteve o reconhecimento do MEC. Mesmo ele sendo jovenzinho, hoje ele já é reconhecido, não só pelo nome da UFR, mas também pela densidade do corpo docente e a característica desse currículo que é diferenciado. A pesquisa é um dos diferenciais da graduação. Saiba outros pontos que se destacam. O curso é muito prático. Praticamente 50% do curso, no mínimo 50%, é de ação de aulas práticas. E um grande diferencial, eu vejo que muitas disciplinas estão focadas e pensando na parte social da saúde. Então, sempre há um pensamento envolvendo a sociedade e não só a parte mais econômica. Então, nós temos uma visão diferenciada para esse aluno aqui dentro. O grande enfoque para nós é exatamente na pesquisa científica. Esse setor tem dez departamentos e onze programas de pós-graduação. Desses dez departamentos, oito são exatamente na área que a gente chama, que se envolve com a área de saúde e biomédica. Portanto, ele tem um lastro muito grande de professores, doutores com pós-graduação, pós-doutorado. E isso, eu acredito, possa estar permitindo aos alunos uma formação diferenciada em relação aos demais biomédicos de Curitiba e, diria, até do Brasil. O nosso curso, ele tem um diferencial da maioria dos cursos de Biomedicina, principalmente aqui na capital, que ele forma ou traz na sua grade de formação, tanto as disciplinas que compõem o profissional biomédico que vai para o mercado de trabalho, quanto inserem na realidade desses acadêmicos, desde o início do curso, a vivência com o ambiente científico. Então, a pesquisa científica é algo que é muito valorizado e que tem um envolvimento muito forte na grade curricular deles. E depois de tantas qualidades do curso, vamos descobrir o que levou os alunos a escolherem Biomedicina na UFPR. Desde o ensino médio, eu já imaginava fazer Biomedicina, porque eu gosto dessa área de pesquisa. Então, eu me interessei bastante, procurei saber mais sobre o curso e eu decidi fazer isso. Eu escolhi Biomedicina porque eu sempre tive muito interesse na área de pesquisa, na área da saúde, de busca por curas de doenças, medicamentos e tudo. Eu acho que é uma área nova e que vai crescer muito, então foi por isso que eu escolhi. Eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer ainda. Durante o ensino médio, eu vim aqui na feira de profissões, eu descobri que o curso vai para a área de pesquisa, pode trabalhar com transplante de órgãos, é uma parte que eu realmente gosto. Eu acho mais legal essa parte de trabalhar no laboratório e mexer com esses negócios. Primeiro porque eu sempre gostei de, sempre tive interesse em fazer pesquisa, então foi uma coisa que sempre me interessou desde criança, assim, e também porque eu gosto muito de Biologia e Química, então eu atrelei as duas matérias que eu mais gostava na escola com o meu objetivo, que é um dos objetivos do curso. Eu sempre gostei muito de Biologia no ensino médio, então quando eu olhei a grada horária do curso, eu vi que tinha bastante coisa que me interessava, pelo menos na escola, então é uma coisa que eu tinha afinidade, então acho que foi por isso que eu escolhi no ensino. Fisiologia, Biologia Molecular, Farmacologia. As disciplinas ofertadas pelo curso são diversas e passam, por exemplo, pela área da Química e da Biologia. 50% delas são de cunho teórico, a outra metade fica para a parte prática. Alguns desses conteúdos são requisitos básicos para a formação do biomédico. Existem algumas disciplinas que são essenciais para que ele entenda disciplinas, outras disciplinas mais específicas. Então nós podemos citar as bioquímicas, biologia celular, biologia molecular, que essas, na minha opinião, são bases para que ele vai entender da genética, as patologias, várias outras áreas é necessário ele ter muito bom, bem fundamentado, tanto a bioquímica quanto biologia celular, embriologia, histologia. Aí ele vai conseguir desenvolver o pensamento crítico e desenvolver um raciocínio lógico para todas as outras disciplinas. A formação biomédica é muito ampla. Realmente ela agrega diversas disciplinas, mas existem disciplinas, por exemplo, de bioquímica, disciplinas de patologia, disciplinas, por exemplo, de biologia celular, molecular, e disciplinas da área clínica, de diagnósticos específicos, é o que agregam realmente na formação desses acadêmicos. Os alunos e professores apontaram algumas características que são importantíssimas para se dar bem no curso. Você tem que ter disciplina nos laboratórios, você tem que seguir as regras que os professores te falam, você tem que gostar de estudar porque é um curso meio puxado, você tem que saber ler os livros, porque a maior parte das matérias vão estar no livro e tem que ler bastante seminário que os professores passam para você ficar bem atualizado na matéria que está tendo. Eu acho que para se dar bem é só gostar mesmo da área da biologia e esforço, porque é um curso que tem uma carga de área bem pesada, então acho que vai só da pessoa gostar mesmo e querer se envolver. Olha, o estudante de biomedicina precisa ser um aluno dedicado, ele precisa ser um aluno proativo, ele precisa, além das aulas, ele precisa ser um aluno que busque realmente informações. É importante estudar muito, tem que estudar muito, ser organizado e para você, eu acho que para você, você tem que ter afinidade por ciência, afinidade por pesquisa, por toda a área da biologia, química, acho que isso é essencial. Gostar de saúde, eu acho que é fundamental. E lembrar que há saúde, mas o foco é um indivíduo humano, então tem que ter essa sensibilidade social, política, para entender os problemas de saúde pública. Eu acho que é um curso que exige bastante, você precisa gostar de estudar, então é um curso que vai exigir bastante de você, então você tem que ser responsável, você tem que ser organizado, mas é um curso muito legal, que vai trazer bastante experiência na área de pesquisa, então a pessoa tem que gostar de pesquisa, tem que gostar de coisas novas. No curso de Biomedicina, eles precisam ter, em primeiro lugar, dedicação, porque é um curso que é integral, a carga horária é uma carga horária bastante alta, são 4 mil horas para serem cumpridas em 4 anos, e foi pensado que a grade curricular fosse mais condensada nos 3 primeiros anos do curso, para que o último ano ficasse para o trabalho de conclusão de curso e o estágio supervisionado. Então, a grade é bastante rica, só que os espaços que eles têm disponíveis nessa grade são pequenos e que devem ser ocupados com as disciplinas optativas, então eles têm que cumprir, além de toda a parte curricular, ainda tem as 400 horas de disciplinas optativas, então precisa ter dedicação e vontade de estudar. Nós fizemos um currículo basicamente com esse objetivo principal, então ele tem que ter dedicação, disciplina e vontade de aprender, porque exige dele exatamente essas três qualidades. E o nosso aluno, eu posso te adiantar já, quando ele já está indo para fazer estágio, nós temos recebido críticas positivas, e até vocês não têm mais alunos para enviar para nós? Isso é muito gratificante para nós. Gostar muito dessas duas matérias, química principalmente, o pessoal adora biologia, mas tem muita química no nosso curso, então isso é bem importante, gostar de estudar, porque a gente tem que estudar bastante, e eu acho que gostar mesmo dessa área da parte acadêmica, da área de pesquisa, especialmente se a pessoa quer fazer o curso de biomedicina aqui na Federal. O Vocação de hoje fica por aqui. Semana que vem você assiste a segunda parte do programa sobre o curso de biomedicina aqui da UFPR. Tem mais entrevistas com professores e estudantes e uma conversa especial com uma profissional da área. Não dá para perder! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma